Olá jogadores, beleza? Sejam bem-vindos ao Vlog 6, meu nome é Rodolfo e hoje vou estar jogando Shadon of Homer Na minha opinião, um dos melhores jogos de Playstation 2, se não o melhor jogo de Playstation 2 Eu sou muito fã, cara, de jogo de espada, assim, no estilo Vikings, no estilo Sparta, entendeu? 300 Então, eu amei esse jogo desde quando ele saiu, desde a primeira vez Ele é baseado muito na história, se eu não me engano, na história do Maximus Na verdade, isso aqui é um Rise of Home do Xbox One bem melhorado, porque eu achei esse jogo bem melhor que o Rise of Home do Xbox One Mas, eu venho dar um recado, aqui nesse Vlog 6, que é sobre o meu Vlog 4, onde eu comentei que eu ia parar de vez de fazer jogos do Bomba Pet Na verdade, eu não vou parar de fazer gameplays do Bomba Pet Até porque, cara, ainda tem muita coisa de Bomba Pet que eu não sei, que eu posso aprender, que eu posso descobrir Só que existe um porém Eu jogar com a máquina, eu não tenho uma evolução tão grande Igual é a minha evolução Quando eu estou jogando com outra pessoa Quando eu estou jogando com alguém Com alguém, cara, o desafio é maior A pessoa cria jogadas, ela muda O estilo de jogo o tempo todo E isso, a gente evolui Como jogador É importante Eu deixar isso bem claro aqui no vídeo Você jogando Ah, o WhatsApp está tocando já Você jogando com a máquina, você não evolui Igual você joga com uma pessoa Com uma pessoa, você evolui bem mais Então, essa falta de parceiro, assim, pra jogar comigo Que vai me limitar muito no jogo Eu cheguei a um nível muito alto no Bomba Pet Desde quando eu comecei a jogar até hoje Mas eu vou dar uma estagnada, entendeu Muitas coisas que eu sei Ainda vou trazer muitos vídeos de Bomba Pet Vou fazer gameplays, vou jogar campeonato Copa do Mundo, Master Liga, enfim Vai ser, assim, legal, cara Vou continuar trazendo jogo de futebol A essência desse canal é futebol, cara Não tem como eu deixar de trazer jogo de futebol pra cá Bomba Pet Inclusive, depois desse Vlog 6 O meu próximo vídeo vai ser de Bomba Pet PES 2019 Vou fazer uma simulação em relação ao final da UEFA Champions League Vai ser super top esse vídeo, cara Tô com vontade de fazer esse vídeo Desde quando saiu lá o resultado da final Eu vi o último jogo do Tottenham Aquela virada lá histórica em cima do Ajax Já me deu a vontade de fazer esse vídeo E eu vou fazer esse vídeo até o final da semana E mais um outro também de técnicas do Bomba Pet Beleza? Agora Vai ser mais limitado mesmo Eu continuar trazendo vídeos de Bomba Pet Por esse motivo De eu não ter mais parceiro pra me desafiar Pra eu continuar jogando, entendeu? E até o final desse Vlog 6 agora Eu vou estar jogando Passando aqui a primeira fase do jogo Até pra zoar mesmo Acabei de chegar da faculdade Cansado pra caralho, velho Mas Vou fazer uma gameplayzinha aqui Que É legal, cara Eu jogar E as vezes quem me acompanha também Acho legal trazer outros jogos aqui Pro canal Caso você goste de Formatos de vídeo assim Onde Eu trago outros estilos de jogo Jogo de luta Jogo de Zumbi De terror De tiro Tem muitos jogos Top pra caramba Do Playstation 2, cara Que eu acho legal trazer Pra jogar Aqui Na gameplay, entendeu? E Então é isso daí Vamos começar a gameplay agora Vamos jogar Aqui Um dos melhores jogos de Playstation 2 Não o melhor, né? Que eu considero assim O melhor jogo de Playstation 2 É Por gênero, né? Gênero de luta Vamos lá Esse aqui já nem preciso ouvir a explicação Outro jogo também Que eu zerei Até De todas as maneiras Que eu podia zerar, né? Vamos lá Bora pra arena Claro Vamos lá Dê algo Que o público Possa recordar Bora pra arena, galera Aqui nós é foda, né? Nós enfrenta zumbi Nós enfrenta O doutor Salvador Da motosserra Nós treta na escola Com os alunos E agora Nós estamos na arena De gradeador, mano Que isso Vamos lá, então Passar a primeira fase Iniciar o combate Aqui Bora pro jogo Apertei a L1 Pra defender Não Nossa, mano Muito tempo sem jogar Pegando o jeito Tô pegando o jeito Tem muita violência Pra frente aqui Ah, sai Tem um cara Que tá com arma Aqui Ó, faz isso não Achei que eu ia jogar melhor Véi Mas sabe Muitos anos Que eu não jogo Também Esse jogo aqui Cara Vou até compartilhar Com vocês Quando eu jogava Esse aqui Eu era moleque Molecão Na época Não, eu acho que Eu jogava isso aqui Antes de bullying Era mó da hora Sei lá Com 15 anos Guardava dinheiro Durante a semana Pô, eu sempre fui De família humilde Tá ligado Nunca tive muita Condição financeira Não Eu fazia uns bico Ajudava a descarregar Uns caminhão Com as coisinhas Tá ligado Guardava dinheiro Assim No final Da semana Cara Eu comprava um lanche Lá um Tampico Alguma coisa assim E era meu Play 2zinho Cara Meu Play 2zinho Véi Na época Não era véi Né Play 2 Na época Era o último Lançamento E Ficava jogando Tá ligado Esse cara Vai jogar A hora aí Usar dos outros É foda Não é Pra você ver Mesmo colocando Escudo Ainda Vai quebrar Esse escudo Não vai demorar Ó Já pegaram A flecha Deixa eu catar A flecha Aqui agora Né Porque Minha arma Praticamente Já foi embora Ó Tem outra Aqui Olha que legal Véi Nem sabia disso Acho Acho que Eu vou deixar Pra chamar Por atenção Quando eu tiver Na outra Arena Pegar aqui Uma arma E vamo Bora né Agora acho que Eu desafio Final Se não me engano Era muito legal Essa época Eu ficava Jogando lá De boa Bom Estão prontos Galera Pra começar O massacre Agora vai começar É Nossa Que isso Mané Jogio de play 2 Desse jeito Véi Nó Caraca Mano Até no xbox Não fizeram O gráfico Assim não Mano O louco Cara Que isso Nó Nossa Que que eu arrumei Aqui Mano Puta Que bom Joguei O negócio Na parede Voltou Na minha cara Agora Tô sem arma E vai vir Uma besta Desse Pra cima De mim Então demorou Tô sem arma Nossa senhora Ai que loucura Mano Afrentar o cara Sem arma Tá ligado Ah O verdadeiro homem Necessita Ah Brincadeira Ele ia correr Pro outro lado Essa máquina Que roubou Deixa eu catar Uma cabeça Aqui Se isso Quer sangue Tom Tom Carne fresca Eu lembro Isso aqui até hoje É bônus Por técnica Ah Cimitar Essa espadinha É potente Mano Olha Isso aqui Aí Quando eu começo A morrer Fica Apelão Aí Começa Dessas Sem arma Sem arma De tudo Dá uma arma Aí Véi Que vocês Estão Rumando Recuperou Recuperou Life Vai ter que ser Você Valeu Valeu Segurança Aqui Romano Ficou Sem arma É lógico Vou ficar On Ficou 9 Bes Pra 58 11 2 20 20 20 20 Já é a segunda arma que tá acabando nesse cara Esse cara não morre Morreu Agora Agora vocês me dão a arma, né? Não precisa não Bom, é isso aí, cara Passei aqui a primeira fase do jogo Dando uns minutos de gameplay já Vamos lá, ali Que amanhã Tem que dar aula Durante o dia Fazer estágio Já vai ser bem corrido amanhã Cara, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui É nóis, tamo junto E valeu, cara Fui Deixar o final aí pra você assistir Não, não Não, não, não Não, não Não, não Não Eu me desculpe Eu refiro